Olha o tanto de pólen Meu Deus O Vinícius lavou esse carro Sábado Ah que dó Lavou sábado Tá falando bom dia Pra vocês, esqueci de apertar o botão de Gravar, parabéns Bom dia, gente Hoje é segunda-feira, agora são sete e meia da manhã Era pra todos nós Está voltando a rotina Hoje, de treinos Porém ontem O chefe do Vinícius mudou uma mensagem Portanto ele podia chegar mais cedo Eu falei pra ele, querido, vamos seis horas da manhã Pra academia, né? Não quis não, gente Acordar seis horas Começar devagar, né? Assim funciona Aos poucos, né? Então é isso Amanhã ele volta a treinar E eu vou pra academia E eu coloquei essa blusona Nem tá fazendo tanto frio assim Tá 13 graus Mas é uma sensação de um tempo bem mais quente Uns 18 graus Vamos lá, desbora E o duro que essa semana eu começo com treino novo Falei pra vocês no final do vlog de ontem, né? Faz dez dias que eu não treino Apareche o coisa aqui Então faz dez dias Com mais treino novo Tá de chorar Bora lá Peraí Fala Que eu tava aparecendo e grava na hora Posso falar pra vocês qual que é o maior B.O. O quê? De voltar a rotina Qual? Meu estômago mudou, né? Ah, isso é Meu intestino, como é que fala? Estômago Você tá comendo tudo Não, meu intestino, meu amor Ah, tá Tá várias vezes no banheiro Mudou a rotina Tinha um horário certinho Que tem essa reunião durante o dia Então meu estômago acostumou Como é que fala? Minha barriga Sua intestino Meu intestino acostumou E nos horários entra essa reunião Que eu não posso sair Eu já tô sentindo que o B.O. vai dar na hora da reunião Se você quiser fazer o número dois Normalzaço, não é na empresa Mas tem quase dezoito anos já trabalhado em empresa O U já é acostumado já Eu acho que tem mais tempo dentro de empresa Do que o que eu passei dentro da minha casa Pior é o pior Se eu não acostumar Mano, mas eu nunca tive isso Eu sei que várias pessoas têm essa dificuldade, né? De fazer o número dois fora Gente, o meu não é seletivo, não Deu vontade aonde eu tô, meu amor Academia vazia E esse céu querendo ficar azul Que essa semana a previsão é nublada e chuva, né? Que eu falei pra vocês Mas normalmente vira tipo depois do meio-dia Mas cara Tô achando ela meio impossível virar Permaneça assim Eu vou fazer o número dois fora E aí Eu vou fazer o número dois Eu vou fazer o número dois Eu vou fazer o número dois Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E vou fazer filé de frango E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí